Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Suspeitos de aplicar golpes no Mato Grosso e no Amazonas foram presos na cidade matogrossense de Rondonópolis. Policiais aqui do estado foram até lá cumprir oito mandados de prisão temporária. Os criminosos se passavam por médicos para extorquir familiares de parentes internados em UTIs e eles fizeram vítimas aqui em Manaus. A reportagem é de Marquise Pereira e Valfran Leão. Bem cedo, policiais civis do Mato Grosso e do Amazonas já estavam nas ruas. A operação se concentrou na cidade de Rondonópolis. Oito pessoas foram presas acusadas de participar de uma quadrilha que enganava familiares de pacientes internados nas UTIs de hospitais públicos e particulares. Os criminosos se passavam por médicos e ligavam para os hospitais. Por telefone, eles conseguiam todos os dados dos pacientes internados e também dos familiares. Assim, solicitavam um depósito de R$ 1.000 a R$ 3.500 e ainda ligavam informando que se tratava de um golpe. Eles iam coletando informações sigilosas dos prontuários médicos das pessoas que se encontravam internadas nas UTIs de cada hospital. E a partir de então, eles iam ligando para outros departamentos desses hospitais e iam coletando aí essas informações para ao final montar o quebra-cabeça. E diante dessas informações que eles coletavam, de posse dessas informações, eles continuavam o golpe, realizando aí as ligações para as vítimas. Três dos oito presos aplicavam os golpes de dentro de presídios do Mato Grosso, como conta a repórter Elka Candelária. Cadernos com anotações e celulares foram encontrados nas celas dos detentos. O estado alega que está investindo para bloquear o sinal de telefones dentro do presídio. De acordo com a polícia, os criminosos trabalhavam em dois núcleos, o operacional e o financeiro. O lucro mensal ultrapassava R$ 200 mil. A quadrilha aplicou golpes em mais de dez hospitais particulares do Amazonas e em dezenas de unidades hospitalares de outros estados brasileiros. A família só descobria que tinha sido vítima do golpe depois de depositar o dinheiro. Nessa gravação telefônica, uma vítima é convencida a fazer o depósito. Como é que eu faço? Você vai me mandar o número da conta? Você vai me mandar os dados do financeiro, você faz o pagamento e me manda uma foto do comprovante para a equipe médica identificar os valores. Aí eu deposito aonde? Você pode fazer o pagamento no boleto ou na casa lotérica ou direto lá dentro mesmo da própria agência. A estimativa da polícia é de que a quadrilha tenha feito pelo menos 100 vítimas em seis estados brasileiros e que faturava R$ 10 mil por dia. Nessa quarta-feira, a polícia registrou quatro mortes nas zonas norte e leste de Manaus. Em um dos casos, dois cunhados foram assassinados na comunidade João Paulo. O ataque dos pistoleiros foi no momento em que três homens montavam uma barraca para vender mangas na frente desta casa, no Jorge Teixeira. Duas das vítimas eram filho e genro da dona Antônia. Ele passou o dia todo tirando manga, o dia todinho, tirando manga. Passou o dia todinho, que era para ele comprar o gás, que nós estávamos sem gás. Aí o restante das mangas que ficou aqui, os vizinhos dali vieram, pegaram, venderam e me trouxeram para me enterrar o gás. Foi na tarde de ontem. Segundo a polícia, um grupo de pistoleiros chegou em dois carros e atirou contra Daniel Lima Alves, o cunhado dele, Diego Carvalho Alves e Calton Ramos Gonçalves. Temos algumas informações já que possivelmente uma das pessoas seria usuária de drogas, né? Então foi uma ação coordenada aí, foram em veículos, né? Daniel ainda pulou o muro de uma casa em outra rua e tentou entrar na residência, mas não resistiu e morreu na porta. Aqui, mano, aqui é perigoso. Eu já perdi dois filhos aqui. Nessa rua aí eu já perdi um e aqui na rua cinco outros. Vítima também de tiro? Aham, tiro também. O filho de Dona Antônia, Diego Carvalho, que era cunhado de Daniel, foi atingido com cinco tiros. Ele foi levado com Calton Ramos para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O velório dele ocorreu na casa onde morava com a mãe. O homem que sobreviveu já foi liberado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. A polícia disse que agora busca informações para tentar identificar os pistoleiros e saber se algumas das vítimas tinham envolvimento com alguma organização criminosa aqui da capital. Principalmente pelas características, né? Que inclusive a maior parte dos homicídios que ocorrem aqui são dessa maneira, são execuções, né? Segue esse modo desoperante e geralmente a vítima, infelizmente, tem algum tipo de envolvimento, seja direto ou indireto com o tráfico de drogas. A violência seguiu durante a noite na capital. No São José Operário, Zona Leste, o ex-presidiário Walter Soares da Silva, o Vavá, foi executado com cinco tiros ao lado de um hip-rap. Ele respondia na justiça por dois homicídios. Já no Novo Aleixo, Zona Norte, o ajudante de carga e descarga, Roberto Santos da Costa, que era conhecido como Peixe, foi morto com três tiros enquanto assistia a uma partida de futebol pela TV próxima à casa onde morava. A polícia investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas na área. Processos de violência contra mulheres estão sendo agilizados no Amazonas. Essa semana começou a campanha Justiça pela Paz em Casa. O Tribunal de Justiça do Estado convocou oito juízes para o mutirão. Corredores lotados e várias audiências. A movimentação foi assim durante toda a semana nos dois juizados Maria da Penha aqui da capital. Oito juízes foram escalados para a nona edição da campanha, que deve acelerar o julgamento de processos referentes à violência contra mulheres. A campanha também visa conscientizar a população da necessidade da paz nos lares brasileiros. Você sabe que hoje a gente ocupa o quinto lugar em homicídios contra mulheres e isso por si só, esse dado por si só, isso é o ranking mundial. Esse dado por si só já demonstra a violência contra as mulheres. Mais de 1.400 audiências estão marcadas. Os atendimentos começam às oito da manhã e terminam às seis da tarde. Nós temos audiências de instrução, da grande parte, retratação, quando a vítima pede para desistir do processo. E nós temos audiências de acolhimento das partes. Panfletos informativos sobre a violência também são entregues essa semana, além de outras atividades. Durante a campanha, as mulheres vítimas de violência recebem todo tipo de assistência, desde uma orientação em como prosseguir no processo até atendimento psicossocial. A campanha termina nesta sexta-feira e as autoridades alertam sobre a importância de as mulheres continuarem procurando os juizados em qualquer época do ano. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou redução de 3% no preço da gasolina. Mas para os motoristas, o novo valor não deve fazer tanta diferença no bolso. O preço da gasolina não tem agradado os motoristas. Porque a gente trabalha tanto e tudo sobe, o salário não sobe. E tem que abastecer, porque como é que não vai abastecer, né? Tem que levar para a escola, tem que trabalhar. E depois de tantos reajustes, enfim uma redução. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou nas refinarias uma diminuição de 3,8% no valor da gasolina. É uma política que a Petrobras tenha feito esse ano para ser mais competitiva. O que beneficia também o consumidor brasileiro. Então a Petrobras, ela todo dia ou ela sobe ou ela baixa a gasolina. Algumas vezes ela faz o índice maior, às vezes o índice menor. Então agora houve uma redução, essa última sexta-feira, de 3,8% na gasolina. O preço custa em média R$ 4,25. Com a redução, o valor cai para R$ 4,15. A variação dos preços hoje no mercado vai de R$ 4,25, R$ 4,19 a R$ 4,15. Isso depende da nota fiscal que o posto recebeu da distribuidora. Aí cada posto faz o seu custo final para poder repassar para o consumidor. Mas quem depende do combustível para sobreviver não ficou muito animado. Fica difícil de trabalhar. Todo dia a gente gasta gasolina, né? Todo dia eu gasto, entendeu? Aí o lucro vai embora, né? Luiz, que é taxista, gasta R$ 70,00 de gasolina por dia. E para ele, essa diminuição no preço não vai fazer tanta diferença no bolso. Praticamente nada, né? Só se for avaliar por mês, né? Por mês, por semana, por dia vai dar R$ 2,00, né? Eu gasto R$ 60,00, R$ 70,00 de gasolina todo dia, né? Aí por semana vai dar R$ 14,00, né? E por mês vai dar R$ 56,00, né? Mas praticamente é um impacto assim não muito grande, né? E os motoristas já até sabem o que pode acontecer nos próximos dias. Geralmente assim, eles abaixam para R$ 3,70, quando vê sobe R$ 4,25 novamente, né? O valor do diesel também deve diminuir, cerca de 1,3%. E já tem consumidor de olho na Black Friday. É que apesar das promoções só começarem a valer amanhã, muitos shoppings aqui da capital já oferecem os descontos desde o início da semana. A expectativa dos lojistas é de que as vendas sejam bem melhores do que do ano passado. É tempo de ficar de olho nas promoções. Os descontos são convidativos. Está tendo uns descontos bons, promoções boas também, aí passa lá, assim, entendeu? Está tendo diferencial em sair nesse ponto, né? O negócio é para eletrônico principalmente, né? Os shoppings apostam em alta nas vendas. O setor de perfumaria já está preparado e otimista para o grande movimento. Nós começamos a verificar que o comércio começou a aquecer. E esperamos que ultrapassemos a venda do ano passado. A Black Friday é, digamos, eclética. Atende praticamente todos os segmentos, gostos e bolsos. Todas as lojas quase estão entrando nessa promoção. Claro que cada segmento tem margens diferentes. Tem lojas que vão conseguir ter desconto de até 70%, provavelmente na linha de confecção, e outros segmentos com desconto menor, no caso de eletroeletrônico. A expectativa é tão grande que alguns shoppings vão funcionar com horários diferenciados. Na sexta-feira a gente tem um horário estendido, vai das 10 até as 23 horas. Continua no sábado, das 10 às 22, e domingo a gente abre mais cedo, que é do meio-dia até as 9 da noite. Na maioria das lojas, a Black Friday evoluiu e virou Black Week. Em vez de descontos só na sexta, agora eles duram a semana inteira. No meio de tantas ofertas, fiscais do Procon Manaus estão de olho nas possíveis fraudes. As principais lojas da cidade foram notificadas no início do mês para que apresente a relação de preços praticados naquele período. Justamente para quando o consumidor fizer uma denúncia, a gente verificar se o preço que está sendo ofertado no período promocional corresponde à oferta. Para fugir das falsas promoções, tem um consumidor vacinado que adota uma velha estratégia, a pechincha. Você sai daqui de uma loja, você vê um preço, você vai no outro lado e na frente, logo de frente já é outro. Então tem que procurar. Com certeza. Tem que precisar, pechichar, isso aí. É difícil resistir a uma boa oferta, mas este economista alerta. A tendência é cautela, verificar realmente suas contas e realmente ver se a promoção é válida ou não. A regra é simples, comprar o necessário que se encaixe no seu orçamento. Geladeiras, máquinas de lavar, sofás. Tudo posicionado em local estratégico. Os móveis foram parar no estacionamento desta loja na zona leste da capital para chamar a atenção dos clientes. Todos os produtos vendidos vão ter descontos de até 70%. Bom para a dona Raimunda, que precisa comprar um ar-condicionado. Melhor é o preço, né? A crise não está fácil, aí eu esperei para me comprar hoje aqui. Nos shoppings, as lojas já estão na expectativa para esta sexta-feira. Celulares, eletrodomésticos, sapatos, cosméticos, todos os produtos com descontos. O setor da alimentação também está se preparando para essa Black Friday. Aqui neste shopping, na zona leste da capital, todos os restaurantes e lanchonetes vão estar em promoção. Vai facilitar muito, né? Ainda mais vai abaixar os preços e tudo. Todo mundo vai aproveitar, sair com a família para sair para almoçar, aproveitar e tudo mais. Esta loja, que fica em um shopping da zona centro-sul, trouxe, além dos descontos de até 60%, uma novidade para os clientes. Aqui, a Black Friday começou no dia 22 e vai até o dia 30. Nosso intuito é justamente fazer diferente de muitos outros lojistas, né? A gente alcançar aquela cliente que está antecipando as compras do dezembro e também aquela que vai estar depois do Black procurando uma promoção dentro do shopping. Segundo esta vendedora, as promoções têm atraído cada vez mais clientes. Como a gente se antecipou, elas estão vindo mais e aproveitando mais. E os combos estão sendo ótimos. Agora você confere os destaques de amanhã do nosso Em Tempo Impresso, desta sexta-feira. Leia Amanhã no Em Tempo. Polícia Civil desarticula a quadrilha que aplicava golpe da UTI no Amazonas. Moradores de rua retornam ao viaduto de flores. Inscrições para o Bolsa Universidade encerram nesta sexta-feira. Preços de verduras e legumes estão mais caros em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Bolsa Universidade em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Bolsa Universidade em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Bolsa Universidade em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Bolsa Universidade em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Bolsa Universidade em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Bolsa Universidade em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Bolsa Universidade em Manaus. Eu sou o Bolsa Universidade em Manaus.